Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Ahá! Você me pediu e eu resolvi atender! Eu sei que muita gente gostou daquele truque de multiplicação, com números de dois algarismos, fazer rapidinho e tal, que, na verdade, é bem similar ao que a gente faz quando faz uma conta, normalmente. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Mas, nesse vídeo, eu vou mostrar também um truque para fazer contas com números de 3 algarismos. Os dois fatores tendo 3 algarismos. Também de forma similar ao que a gente já faz naturalmente, só que de uma maneira mais simples, rápida e prática. Vamos perceber, então, qual é esse truque? Vamos lá! Vem comigo! Bom, então, para começar, vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, vamos efetuar 123 vezes 212. Vamos fazer aqui da maneira que a gente já faz naturalmente. Então, primeiro, a gente faz o quê? 3 vezes 2, que é 6. Depois, 2 vezes 2... A gente vai multiplicar tudo por 2 primeiro, por esse 2 aqui, não é isso? Então, vamos lá! 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 2 é 2. Depois, a gente vai multiplicar todos aqueles números lá de cima por esse 1. e aí vai pular uma casinha para a esquerda, vai deixar aqui embaixo do 6 livre e vai pular uma casinha para a esquerda. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. e 1 vezes 1, que dá 1. E aí, novamente, vai multiplicar por esse 2 e vai pular uma casinha. Aqui já tinha uma casinha liberada. Vamos pular mais uma e vamos escrever aqui, debaixo desses dois aqui. Então, fazendo a conta, 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. E 1 vezes 2, que dá 2. E aí, a gente pega e soma todos esses números aqui. Aqui, a gente vai ter 6. Aqui, a gente vai ter 7. 4 mais 3. 2 mais 2 é 4. 4 mais 6 é 10. Então, a gente deixa o zero e vai 1. Depois, 1 mais 1 é 2, com 4, 6. E aí, esse 2 aqui. Então, deu 26.076. Qual é o truque? O que eu vou explicar para vocês agora? Vamos lá. Vamos colocar essa mesma conta aqui do lado. 123 vezes 212. Agora, percebam o que eu vou fazer. O resultado final, o primeiro número foi esse 6 aqui. Como nós obtivemos esse 6? Fazendo 3 vezes 2. Então, vamos fazer o seguinte. 3 vezes 2 dá 6. Já temos o algarismo das unidades. Nas dezenas, esse 7 aqui foi obtido como? 4 mais 3. De onde saiu esse 4 aqui? Saiu do 2 vezes 2, certo? E de onde saiu esse 3? Saiu do 3 vezes 1, daqui. Então, a gente fez um x. E aí, é só somar o resultado dessas duas multiplicações. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1 é 3. 4 mais 3 dá 7. Já tenho as dezenas. As centenas. Esse zero aqui. Foi 2 mais 2 mais 6. Aqui nós temos 3 contas. Então, é um pouquinho mais complicado. Vamos ver agora como é que faz. Vou até colocar de azul aqui para não confundir. Primeiro, de onde saiu esse 2 aqui? Esse 2 saiu do 1 vezes 2 daqui, dos extremos. 1 vezes 2. Esse outro 2 aqui saiu de onde? Saiu da multiplicação do meio aqui. 2 vezes 1. Esse 2 com esse 1. Está certo? E o 6 do outro extremo. 2 vezes 3 aqui. Fez uma cruz com um tracinho ali no meio. E aí, mais uma vez, é só você somar o resultado dessas multiplicações. Primeiro, 1 vezes 2 que dá 2. Depois, 2 vezes 1 que dá 2. Então, 2 mais 2 é 4. E 2 vezes 3 que dá 6. 4 mais 6 é 10. A gente vai fazer o quê? Deixo o zero e vai 1. Concorda comigo? Então, vamos segurar esse 1 aqui para não esquecer depois de considerá-lo. E depois, o que a gente faz? A gente faz isso daqui. Esse 1 mais esse 4. Porque esse outro 1 aqui de cima é aquele vai 1. Então, a gente vai desconsiderar nesse momento. Vamos lá. Como nós obtivemos esse 1? Fazendo 1 vezes 1. Aqui. Então, aqui. 1 vezes 1. E esse 4? 2 vezes 2. Está aqui. Novamente, fizemos aquela cruz. E aí, novamente, somamos. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, 1 mais 4 dá 5. Com esse 1 aqui que foi? 6. Então, aqui a gente coloca o 6. E aí, para finalizar, esse 2 aqui. Como foi obtido? 1 vezes 2. Assim, né? Então, aqui a gente vai fazer 1 vezes 2. Que vai dar 2. E aí, acaba a nossa conta. 26.076. Gostou? Foi mais simples? Vamos ver mais um exemplo, então? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Para a gente fazer mais um exemplo. Vamos fazer um mais complicado agora, né? Para deixar as coisas mais interessantes. Vou botar aqui, sei lá, 746 vezes, digamos, 695. Só usando números um pouco maiores para poder deixar as coisas mais interessantes para vocês. Para você ver que vai funcionar sempre. Então, só para escrever aquele padrão aqui, vai ser o seguinte. A primeira conta... Vou botar aqui. Primeiro... A gente vai fazer 5, na verdade, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto. São 5 passos. No primeiro passo, nós vamos fazer o quê? Isso aqui, ó. Os números da borda direita. No segundo passo, a gente vai fazer aquela cruz. Assim, tá certo? Com os números da direita também. No terceiro passo, que eu vou fazer de azul, é aquele passo mais complicado. Você vai de um extremo a outro. Depois, no meio. E depois, do outro extremo até o outro, tá certo? O quarto passo, mais uma vez, é uma cruzinha. E o quinto passo, novamente, a borda esquerda. Só os dois números lá daquela borda. Beleza? Não esquecendo, sempre que fazer essas contas aqui, né? Principalmente essas do meio aqui, de você somar os resultados das multiplicações. Tá? Então, vamos nessa. Vamos resolver essa daqui. Então, primeira coisa, ó. Primeiro passo, 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Então, a gente deixa o zero e vai 3. Não pode esquecer esse vai 3, tá? Agora, o segundo passo. Aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 9 vezes 6, 54. Então, 20 com 54, 74. Com mais 3 que foram, 77. Deixa o 7 e vai 7. Ah, não pode esquecer agora desse vai 7 aqui. Aí, vem agora aquelas multiplicações dos extremos, ó. Primeiro, 7 vezes 5, 35. 4 vezes 9, 36. 35 mais 36, 71. E 6 vezes 6, que dá 36. 71 com 36, 107. Com esse 7 que foi lá em cima, 114. Então, eu deixo 4 e vão 11. Agora, a gente vai fazer 7 vezes 9 e 6 vezes 4. Vamos lá. 7 vezes 9, 63. 6 vezes 4, 24. 63 mais 24, 87. Com mais 11 que foram, 98. Então, a gente deixa o 8 e vai 9. E, para finalizar, borda esquerda. 7 vezes 6, 42. 42 mais 9, 51. Então, bota 51 aqui e acaba a nossa conta. 518.470. Verifique na calculadora que realmente funciona o truque. É claro que ele vai ser muito mais simples de ser feito quando os números aqui forem menores. Mas você vê que dá para fazer também de cabeça com esses números aqui maiores também. Basta que você não se atrapalhe na hora de fazer as somas e na hora do vai 1 ou vai 10, enfim. Beleza? Vamos fazer agora aqui uma mais rápida, com números um pouquinho menores, mas de forma bem rápida, para você ver que realmente funciona esse truque. Então, para esse nosso segundo exemplo aqui, vamos tentar fazer bem rapidinho, para você ver que esse truque funciona. Vou fazer 324 vezes 132, digamos. Vamos lá. Primeiro, multiplicar a borda direita. 4 vezes 2, 8. Já temos as unidades. Depois, multiplica em cruz. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. 4 mais 12, 16. Deixo 6 aqui e vai 1. Agora, com os extremos. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é 6 também. 6 mais 6 é 12. E 1 vezes 4, que dá 4. 12 mais 4, 16. Com 1, que foi 17. Então, deixo 7 e vai 1. Agora, multiplica cruzado de novo. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 2 é 2. 9 mais 2 é 11. Com 1, que foi, dá 12. Deixo 2 e vai 1. 3 vezes 1 é 3. Com 1, que foi, 4. Então, 42.768. Vamos verificar aqui na calculadora do Windows se realmente deu certo. Olha só. 324 vezes 132. Olha só. 42.768. Funcionou. Percebeu aqui a simetria de como se faz essa conta? Olha só. É bem simétrico, né? Então, se você internalizar essa simetria, se você compreender como funciona, você vai conseguir fazer qualquer conta com números com 3 algarismos. Qualquer multiplicação. Valeu? Vamos fazer agora uma bem difícil? Vamos lá. Marca números grandes aqui para poder dificultar um pouco e servir como um desafio. Então, vamos lá. Desafio. Pause esse vídeo. Vou colocar a conta aqui para você. Você vai pausar o vídeo e tentar fazer. Depois, conferir o resultado comigo. Vamos lá. Vai ser 746 vezes 672, digamos. Tenta resolver isso daí. Pause o vídeo. Beleza? Já foi? Conseguiu resolver? Agora, vamos verificar a conta aqui comigo. Vamos ver se você fez certinho. Primeiro, a borda direita. 6 vezes 2 é 12. Então, deixo 2 e vai 1. Depois, em cruz. 4 vezes 2 é 8. 7 vezes 6, 42. 42 mais 8, 50. 50 mais 1 que foi, 51. Então, deixo 1 aqui e vai 5. Agora, os extremos. 7 vezes 2, 14. 1 meio. 4 vezes 7, 28. 28 mais 14 dá 42. E 6 vezes 6, 36. 42 com 36, 78. Com mais 5 que foram, 83. Deixo 3 aqui e vão 8. Agora, multiplica a cruzada aqui de novo. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 4, 24. 49 mais 24, 73. Com o 8 que foram, 81. Então, vou deixar o 1 aqui e vai 8. E para finalizar, 7 vezes 6, 42. 42 mais 8, 50. Então, coloca aqui o 50. Deu 501.312. Vamos ver se vai dar certo realmente. Conferir aqui. O resultado é igual ao meu. Vamos ver. Vamos ver se dá certo na calculadora. 746 vezes 672. Olha lá. 501.312. Perfeito. Acertamos. Então, realmente funciona e vai funcionar para qualquer número com 3 algarismos. Qualquer multiplicação de números com 3 algarismos. Beleza? Ficou claro? Gostou? Agora, vamos comparar esse método de fazer a conta de multiplicação com 3 algarismos com o método de fazer com 2 algarismos. Eu apresentei nesse vídeo que está aparecendo a anotação na sua tela. Olha só. Com 2 algarismos, é ainda mais simples. É muito mais fácil. Olha só. Vamos fazer 52 vezes 47, por exemplo. Novamente, começo pelas bordas. 2 vezes 7, 14. E vai 1. Depois, multiplique em cruz. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 2 é 8. 35 mais 8, 43. 43 mais 1, que foi 44. Deixo o 4 aqui e vai 4. 5 vezes 4 é 20. Com o 4 que foi 24. 2.444. Vamos ver se deu certo. 52 vezes 47. 2.444. Está bem mais simples de fazer a multiplicação com 2 algarismos do que de 3. Mas o de 3 também sai tranquilinho, facinho. E aí, nesse caso aqui dos dois algarismos, você pode comparar com aquele macete que eu ensinei. Nesse vídeo que está aparecendo a anotação na sua tela. Pode clicar nele que você vai gostar também desse truque. Nesse vídeo, como a gente faria o 52 vezes 47? Você lembra? Primeiro, a gente faria 5 vezes 4, que dá 20. A gente colocaria o 20 aqui. Deixaria o espaço em branco. E depois, faria 2 vezes 7, que dá 14. Só que aqui no final, eu só posso colocar um algarismo. Então, eu coloco 4 e levo 1 aqui para cima. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para determinar esse número do meio, eu multiplico os extremos. 5 vezes 7, 35. E 2 vezes 4, 8. 35 mais 8, 43. E aí, eu coloco o 3 aqui e elevo 4 para cá. E aí, o resultado final, vou colocar aqui embaixo na hora de somar isso daqui. Vai ser o 4. Aqui, 1 mais 3 é 4 também. 4 mais 0 é 4. E baixa esse 2. 2.444. Então, esse foi o truque que eu tinha ensinado no outro vídeo. Repare se não é a mesma coisa que a gente faz aqui. Multiplica a borda. Então, quando a gente multiplicar as bordas, multiplica primeiro a borda direita, 2 vezes 7. Então, foi o que eu fiz aqui. 2 vezes 7, que me deu 14. Aí, eu fiz o quê? Deixei o 4 e foi 1. Está aqui o 1. Depois, a gente multiplicou cruzado. Nesse caso de multiplicar cruzado, fez 5 vezes 7. Está aqui, 5 vezes 7, que deu 35. E 2 vezes 4, que deu 8. E a gente fez o quê no truque? A gente somou. Olha só que maravilha. E aqui, a gente também somou. Deu 43. Com aquele 1, que foi 44. E para finalizar, a borda esquerda. 5 vezes 4, que deu 20. Foi o que a gente fez aqui. 5 vezes 4, que deu 20. Com aquele 4, que foi 24. E aí, a gente finalizou a nossa conta. Então, é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Como se fizesse da maneira tradicional, só que através de um outro método, uma outra maneira, em vez de ficar colocando aqueles números um embaixo do outro, pulando uma casinha, etc. Portanto, está aí apresentado uma maneira diferente de fazer conta com números com 3 algarismos e também com 2 algarismos. Beleza? E aí, curtiu esse truque? Maneiro, né? Agora você vai fazer conta de forma mais rápida e vai poder até impressionar seus amigos. Mostre para os amigos sua habilidade com matemática. E diz que aprendeu aqui no canal Matemática Rio. É, é isso aí então. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dê essa ajuda, pois o canal Matemática Rio faz tudo aqui gratuitamente no YouTube para você. E a única coisa que eu peço em troca é um like para ajudar a divulgar o vídeo e que mais pessoas tenham acesso ao canal Matemática Rio e assim eu possa fazer ainda mais e mais e mais vídeos para vocês com mais e mais frequência, como eu estou fazendo ultimamente. Muito obrigado a todo mundo que está ajudando o canal. Então, dê aquele seu gostei, adicione os favoritos, se inscreva também no canal Matemática Rio. É muito importante se inscrever, pois assim você vai ter a notificação de quando os vídeos novos forem lançados, tá ok? Não perca também os cursos que eu estou dando aqui no canal. Eu tenho um curso de Matemática do Ensino Fundamental, você pode clicar na playlist que está aparecendo aí na sua tela. Tenho um curso de Matemática do Ensino Médio, para preparar você para o Enem, para concurso, para o que você quiser. E tenho um curso também de pré-cálculo, que eu vou depois entrar no cálculo, propriamente dito, já é nível superior. Então, essas três playlists aí que estão aparecendo na sua tela, você pode clicar e seguir para o curso que você achar melhor para você. Valeu? Então, é isso. Espalhe a notícia do canal Matemática Rio, e vamos tornar o Brasil um país que se interessa mais por educação, mais por matemática e assim consiga melhorar nas avaliações internacionais, inclusive. Beleza? Esse é o meu grande sonho, tornar todo mundo fluente na linguagem matemática. Valeu? Então, é isso. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.